É magrela, é magrela, a gente sempre esquece do magrela Eu não gosto dessa música, gente, eu vou confessar aqui agora Não, eu gosto, você que se foda, seu filho Porque você é gordo, você é o único gordo que vai sobrar na banda Até eu tô emagrecendo aqui, ó Não tem nem tenta quase mais Aí chegou um cara no bar e falou Aí, cadê aquela gata? Vamos lá, vamos lá Vamos aí, então? Vamos lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Macrela Macrela Você deixa Nobrelo Você deixa Sem ter de criança Eu já nasci assim No jardim em força Pagar um bar pra mim Depois cresci e fui pra escola O melhor jogando no pai bola Corteza a defesa E eu do ataque Descomendo o suprimeza E eu vou abate Calando vida louca Imagre a lua se deixa Se liga no meu corpo Sempre mostrando o peito Fiquei pelo malar e só tiro onda Tiro a camiseta e o coroname alocada Todinho fica puto Quando eu sigo junto na bela ou arrecada Mesmo que é assunto Agrelo Você deixa Agrelo Você deixa Eu sou agrelo Nunca fiquei alone Eu até pegava A garota em salone Calamos a história Deixaram sua marca Até hoje na memória O seu dia de graça Alexandre o grande Feliz e filhote Paché a luz de mão Ali nasce o urso Que ajuda a pé de médico E reivindicado a leste Vai carrecar os mares E no inocião Agrelo Com respeito Ninguém que foi de frente Tão sua fecha Com orgulho E seu Com o direito Agrelo Você deixa Agrelo Você deixa Chega Que 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 Me Eig Se É O Que Oh, 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 oh Saiu, caralho, vocês iam mudar o pente, viu?